Vereador, rapidinho. De imediato, vereador. Vereador Adiló, assim, a gente tem sido marcados no Facebook, acredito, não sou a única, em razão desses alagamentos. E, assim, parabéns por trazer esse tema, porque eu acho que poucas pessoas sabem disso. A gente está vendo os efeitos, mas não por que que gerou. A gente lembra do Parque dos Macaquinhos, com aquela lagoa, eu nunca relacionei, não tenho esse conhecimento. Então, eu sugiro, como até uma pauta para a TV Câmara, um programa sobre isso, os alagamentos em Caxias do Sul, para ampliarmos a visão da população, porque nós estamos tratando sempre o efeito, o problema, o apagando incêndio, que, nesse caso, não é fogo, é água. Mas para a gente ter essa visão de longo prazo, parabéns, e tem que conhecer para poder falar, né? Então, acho que é uma boa pauta para a TV Câmara. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora. Vereador Rafael, tu como vizinho ali, né? A gente tem notícias, tem informações aí que a derrubada foi total, praticamente, ali da mata, mata ciliar aí das vertentes, as vertentes sumiram dali, né? O morador sabe que tinha uma vertente com água pura e limpa ali, e se percebeu que foi dado licenças para canalização e derrubada da mata, né? Acho que é um tratamento muito diferente que se dá com o coitado do agricultor, com o coitado que tem que derrubar uma árvore aí, né? Ali foi derrubado árvores e abundância, né? Que nem disse o vereador, a motosserra comeu mesmo, né? Então, até pequenas cachoeiras foram enterradas aí, né? Então, acho que é um assunto muito grave, muito grave, e parece assim que algumas licenças... Vamos aguardar, vereador? Mas, assim, a gente percebe que... Vamos aguardar, né? Para que se possa fazer um estudo melhor, a gente fez esse pedido, e a gente sabe ali o impacto que vai trazer de 700 famílias, né? Queremos saber também qual a compensação que vai ser feita ali no empreendimento, né? Porque me parece ali que foi trocado por três escolinhas, né? Mas o impacto ali é muito grande, e devia ser em cima... O termo de ajustamento seria em cima da área degradada, né? E não uma compensação de outro tipo, a não ser ambiental, né? Então, me parece... Me parece que algumas licenças, algumas coisas... Mas vamos aguardar, né, vereador? Vamos aguardar para ter essas respostas. Mas, assim, foram dadas, assim, com muita boa vontade e benevolência, né? Então, a gente vai aguardar. Vereador Rafael, estou como vizinho ali, eu acho que até conhecia bem o terreno aí, coisas... Mas foi uma devastação ali, né? Está tapado ali onde que a motocera trabalha nos fins de semana, fim de noite, enfim, né? Não sei por que isso, né? Mas fica um questionamento que isso possa ser observado, né? Vereador Felipe, por gentileza. Vereador Tomé, eu tomei pé de algumas situações com relação a esse assunto, e alguns moradores nos procuraram também, e nós fizemos uma reunião na SEMA, inclusive solicitando essas compensações todas, né? E, principalmente, vereador Adilau, a preocupação com relação ao impacto de trânsito, com relação ao impacto que vai gerar o esgoto todo que precisa ser tratado daquela região, porque é um acréscimo muito grande de edificações, de famílias que vão morar naquela região toda. Nós tivemos participando de uma reunião vereadora de Carlos também na região com relação a esse assunto. Encaminhamos algumas situações para a SEMA, mas é bom também ter um pedido de informações oficial para a gente poder ter essas respostas e de que forma vai ser feita essa compensação, se já estão sendo feitas e de que forma estão sendo feitas. Porque a região do Palermo é uma região que era muito arborizada, que tinha muitas situações. A gente percebe o replantio de algumas árvores, mas não na quantidade que estão nos laudos apontados e que estão nas planilhas. Então a gente precisa saber realmente de forma oficial o que vai ser feito e principalmente, vereador, o impacto que vai causar em toda aquela região da BR-116 e dentro do bairro Panassolo é muito grande. E aí Obrigado.